A Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino após seis dias internada. A Preta Gil, de 48 anos, comunicou na noite de hoje que foi diagnosticada com um câncer no intestino. Ela que estava internada há seis dias na Clínica São Vicente, no Rio, dará início ao tratamento na próxima semana. Tenho adenocarcicinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante, informou a artista. Estive nos últimos seis dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e, graças a Deus, hoje recebi o diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcicinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante. Amigos e famosos fizeram questão de deixar mensagens de apoio a Preta Gil, após contar sobre o problema de saúde. Mandando as melhores energias, escreveu o ator Lázaro Ramos. Orando por você, postou a cantora Cláudia Leite. Vai ficar tudo bem, declarou a apresentadora Tata Werneck. O que são adenocarcinomas? São tumores malignos que se originam nas células epideliais dos órgãos. No sistema digestivo, são as células que revecem a superfície interna do órgão. A filha de Gilberto Gil usou seus stories no domingo, dia 8, para confirmar que estava sentindo fortes dores abdominais. Ela realizou uma bateria de exames, mas ainda aguardava o diagnóstico. Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma ajuda médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos e estou confiante que seja o que for, vamos tratar e ficarei bem. Tenho muita fé em Deus, nos meus orixás, nas minhas santas e na vida. Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês como sempre fiz ao longo desses anos. Amo vocês. Se cuidem, cuidem de quem amam e fiquem em paz. Já fica aí a nossa mensagem de pleno restabelecimento da saúde da nossa querida Preta Gil. Muita força aí nesse tratamento. Tenho certeza que tudo dará certo. Muita força ao nosso querido Gilberto Gil para dar todo o apoio à sua filha. Deixe aí a sua mensagem de carinho, de fé e esperança aí na pronta recuperação da nossa querida Preta Gil. Um grande abraço. Deixe seu like, se inscreva no canal. Assista aos outros vídeos desse canalzinho maravilhoso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.